Você sabia que Machado de Assis era um agente de censura? Que José de Alencar era contra a abolição da escravatura? E que Jorge Amado defendeu o nazismo? Pois é, há muito mais coisas na nossa história do que nos contam nos livros do MEC. Seguindo com a nossa jornada literária, já estamos no quarto episódio e hoje nós vamos falar sobre os escritores brasileiros famosos. E o livro que eu estou comentando, para quem não sabe como funciona, é uma jornada literária e eu estou comentando os capítulos do livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Então, todas as informações que eu trago para vocês nesse e nos outros vídeos da série foram retiradas do livro. Para quem quiser acompanhar os outros vídeos, é só procurar a playlist, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que está aqui no meu canal, que eu deixo todos os vídeos organizadinhos para vocês assistirem por lá. Vou começar com os comentários dos inscritos. Para quem quiser ver o seu comentário aqui nos próximos vídeos, é só me seguir nas outras redes sociais, que estão aparecendo para vocês aí na telinha agora, e ficar prestando atenção nas minhas postagens. Toda semana eu posto uma imagem sobre a jornada literária, e daí vocês deixam um comentário de vocês ali, que eu vou ler e responder aqui no canal. Eu vou começar com uma música triste, porque essa semana no Instagram eu fui totalmente ignorada. A pessoa faz uma imagem bonita, se esforça, edita, posta no Instagram e em troca o que ela recebe? E a ingratidão. Mas é assim mesmo, né? Mas no Twitter e no Face teve participações, então vamos começar pelo Twitter. O Jefferson Machiola escreveu, Excelente vídeo, não só esse, todos da série. Estou ansioso para ver o próximo, então é hoje, chegou o dia de ver o próximo. Participação do Face. Luiz Henrique Coronel. Luiz Henrique Coronel participa bastante, eu vejo sempre os comentários, muito obrigada. E ele diz o seguinte, Ainda não comprei, mas estou gostando muito dos seus vídeos. Muita coisa eu já sei, outras não. Afinal, conhecimento nunca ocupa espaço, é verdade. Como seria bom se muitos pensassem como você, Paula? O Brasil estaria diferente. Ai, muito obrigada. Se muitos pensassem como eu, o Brasil não seria comunista, né? Seria uma coisa boa. Ai, também não ia ter feminazie fazendo protesto, né? Bom, mas voltando ao assunto aqui, que é os comentários do vídeo. Próximo comentário é do Face, do... Não, não, não. Não te palhaceia. Dodi, para de ficar aparecendo no meu vídeo, Dodi. Tu tá estragando. O próximo comentário também vem do Face, é do Wilson Jr. E eu escolhi o comentário do Wilson só porque ele é gremista. Não, mentira. O comentário dele foi legal. Mas porque ele é gremista também. Diz o seguinte, Pra mim, Jorge Amado ter tido uma postura política que chegou a defender ao mesmo tempo Hitler e Stalin. Pra quem conhece as raízes do nazismo e do socialismo, não há surpresas. E pra quem quiser saber mais sobre essa história de nazismo e socialismo, eu tenho um vídeo aqui no canal. Ali em cima, vocês não reparem que é o rabo do Dodi. Ele agora gosta de ficar na prateleira dos meus livros durante os meus vídeos, tá, pessoal? E ele termina o comentário dizendo Mas, pra quem tem fama de bonzinho, gosto da história sobre o tabaco e a dívida histórica com a humanidade que os índios têm. Livraço. Essa história do tabaco eu falei na edição passada, né? Então, sem mais comentários, sem mais grêmio e sem mais conversa fiada, vamos ao assunto do vídeo que hoje são os escritores. Como vocês já sabem, muitas coisas são ocultadas da gente na história dos livros do MEC e essas coisas que eu vou contar aqui, com certeza, vocês não vão encontrar por lá. Vamos começar com o Machado de Assis. Machado de Assis, um grande escritor brasileiro, um dos meus favoritos, escreveu ótimos livros clássicos aí. O Dom Casmurro, pra quem não leu, eu recomendo. É um livro muito bom. O Memórias Póstumas de Brascubas, o Alienista. Mas o que muita gente não sabe sobre esse autor é que ele era um agente de censura do Império. Ele era responsável por fazer a censura das peças de teatro. Se elas faltassem com o decoro, eram cortadas. E, na verdade, o Machado de Assis até gostaria de ser mais rigoroso do que ele era. O melhor exemplo disso é a avaliação de Clermont, ou A Mulher do Artista. O escritor teve que dar o ok à história, que não pecava contra os preceitos da lei, apesar de considerá-la uma dessas banalidades literárias que constituem por aí o repertório quase exclusivo dos nossos teatros. Agora, imagina Machado de Assis ressuscitando e vendo aquela obra maravilhosa que foi a peça Macaquinhos, que ainda por cima foi feita com o nosso dinheiro, né? Bom, mas abafo caso, voltando aqui pro livro. O próximo autor que o Narlok traz pra gente é o José de Alencar, autor do famoso livro Irassema, também o Guarani, Lucila. Pois bem, o José de Alencar era contra a abolição da escravatura. Ele tentou, inclusive, dissuadir o imperador Dom Pedro II, que fazia pressão pra que saísse essa abolição logo. Ele chegou, inclusive, a escrever cartas onde defendia ferrenhamente que se mantivesse a escravidão. E essas cartas ficaram por aí esquecidas até 2008, quando finalmente foram redescobertas pelo historiador Thames Barron. Eu acho que é assim que diz o nome dele. Não tenho certeza. Agora, olha esse trechinho que eu separei do livro, o que o José de Alencar falou. Só pra deixar claro, não vi nenhum mimizento, eu sou contra a escravidão, eu sou contra o racismo, tá, pessoal? Eu tô lendo aqui o que o José de Alencar falou. Então, se vai ficar bravo com alguém, fica bravo com o José de Alencar. Eu tenho que esclarecer que o pessoal tem meio que uma dificuldade, né, até de saber o que que tá passando no vídeo. O trabalho forçado seria uma educação pelo cativeiro, ou seja, um modo de tirar indivíduos da selva e dar-lhes acesso à instrução. O cara era realmente fora da casinha, vamos dizer assim. Agora o próximo é o Jorge Amado. Jorge Amado, autor do Capitães de Areia, Gabriela, Tieta do Agreste. Eu li esse autor lá no ensino médio, eu não entendia muito bem por que eu não tinha gostado daquele livro Capitães de Areia, que a minha professora me obrigou a ler. É porque aquilo ali, na verdade, é um baita folhetim comunista e o Jorge Amado era um comunista de carteirinha. Agora, o que muita gente não sabe é que ele escreveu obras pra defender o nazismo. Sim, amiguinhos, Jorge Amado defendeu o nazismo. Não por questões ideológicas, provavelmente foi por causa de grana. Mas vamos combinar que uma pessoa que defende o nazismo mesmo por grana não é, assim, uma pessoa lá muito legal, né? Olha só o que o Oswald de Andrade escreveu no livro Os Dentes do Dragão sobre esse episódio do Jorge Amado defender nazismo. Em 1940, Jorge convidou-me no Rio para almoçar na Brahma com um alemão altamente situado na embaixada e na agência TransOcean para que esse alemão me oferecesse escrever um livro em defesa da Alemanha. Jorge depois me informou que esse livro iria render-me 30 contos. Em 1951, o Jorge Amado escreveu um livro intitulado O Mundo da Paz em que ele defendia ferrenhamente o Stalin. Detalhe, nessa época, ele já sabia de todo o Holocausto, de todos os crimes do Stalin. Veja o que o próprio Jorge Amado escreveu anos depois sobre esse livro. Típico do comunista, né? Eles fazem uma cena montada ali para o visitante achar que o país é bom e mesmo que ele veja alguma coisinha ruim ele omite porque o comunista não está interessado em verdade, essas coisas porque na verdade tudo isso é relativo, a verdade não existe, o comunismo é legal sim, amiguinhos. Ele fala também do Graciliano Ramos, daquele livro super chato, Vidas Secas. Eu detestei, não sei se vocês gostaram, mas eu achei o livro chato. Mas é pouca coisa. Ele fala só que a previsão do que o Graciliano Ramos fez sobre futebol estava totalmente equivocada porque ele chegou a dizer que o futebol nunca iria se espalhar no Brasil e hoje a gente sabe que a história não é bem assim, né? Infelizmente, porque tem gente até que só quer saber de futebol e de mais nada. Tem também o Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala que era um admirador da Ku Klux Klan Ku Klux Klan Ku Klux Klan Ku Klux Klan E ele chegou a afirmar que o Brasil tinha que seguir o exemplo da Argentina e branquear a nação. O cara era bem racista, né? Pra fechar o capítulo, ele fala sobre a história cabulosa do Euclides da Cunha Autor do livro mais porre do Brasil, Os Sertões E me desculpa se tem algum professor aí de literatura Mas o livro é chato mesmo, muito chato A história do cara é uma novela mexicana, né? Diz que o cara era ruim, mas pensa num cara ruim Maltratava a esposa e viajava horrores Então parece que a esposa arrumou um amante E certa feita, ela fugiu pra casa desse amante Com quem anos antes ela já tinha tido um filho Que o tal de Graciliano Ramos parece que deixou morrer de fome O nenê Bom, mas não é essa história que eu quero contar Vamos voltar pra história da morte do Graciliano Ramos Então, ele quando descobriu isso foi até a casa do amante armado E mirou nos documentos lá do rapaz e deu um tiro na virilha O cara não morreu E conseguiu ainda pegar a arma E como ele era campeão lá do clube de tiro do exército Deu um tiro certeiro e assim morreu o Graciliano Ramos De uma forma nada glamourosa, vamos combinar, né? O capítulo ainda traz várias outras histórias sobre esse autor Dizendo como ele era péssimo jornalista Entregava matérias atrasadas, escrevia coisas erradas E, bom, só lendo o livro mesmo pra vocês saberem, né? Não vou dar tudo mastigadinho O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Já sabem, pra participar nos próximos é só me seguir nas outras redes sociais E no próximo vídeo nós vamos falar sobre samba e fascismo Então, até a semana que vem E no próximo vídeo nós vamos falar sobre samba e fascismo E no próximo vídeo nós vamos falar sobre samba e fascismo